Hoje, eu os abençoo de maneira especial com a minha bênção materna e intercedo por vocês junto a Deus, para que Ele lhes conceda a conversão do coração. Há anos que eu os convido e exorto a uma vida espiritual profunda na simplicidade, mas vocês estão tão frios. Por isso, filhinhos, peço-lhes acolher e viver minhas mensagens seriamente, para que suas almas não caiam na tristeza quando eu não estiver mais com vocês e quando não os guiar mais pela mão como crianças em seus primeiros passos. Portanto, filhinhos, releiam cada dia as mensagens que lhes dou e transformem-nas em vida. Eu os amo e, por isso, convido cada um de vocês a caminhar na estrada da salvação com Deus.